Mas acho que por isso mesmo vai ser interessante. Aham, sim, sim. E é, o Pikachu também não foi de Rob, não foi de Corrin. Não sei se eu ent... É que ele joga bastante com vários personagens, né? Até pelo doubles ele treina um monte de personagens, não só o Rob dele, então... Talvez ele tenha também, tipo, confiança em outros bonecos, sei lá. Uma coisa muito chata do Mega Man que é esse limão. Tipo, você fica lá parado tentando sair e nada acontece. Mas eu acho que a Corrin tem range o suficiente pra passar disso, tá ligado? Hum, um Adguard chato pra caramba também, que é basicamente ficar ali com as folhinhas. Que é foda, porque dá pra ele ir em cima de você com as folhinhas e te dar um Footstool quase que garantido, né? Tem que ficar de cima também. É, a range do Pikachu aí. Pikachu abusando corretamente ali. Aham. Mas a matchup em si, eu não sei quem sai melhor ali. Tem a impressão que ainda... É difícil, né? Não sei, Corrin sai um pouco melhor. Ah. Eu acho que eu concordo também. A Corrin, tipo... Muito do Mega Man é... Ficar atacando... É... É... Back air e fer, basicamente. Que é o que mata do boneco. E nem sempre é garantido, tá ligado? Então a Corrin pode dar um counter, que é um golpe forte pra caramba. No counter vai ser uma desgraça. E ó... Ele tentou agora, mas o outro golpe, a serrinha lá, tirou ele do golpe. Massa pra caramba. Pois é, a range da Corrin atrapalha muito o Mega Man. Porque o Mega Man, diferente da maioria dos outros bonecos de spam, que é Toon Link, Robb, essas coisas, Villager, o Mega Man tem um spam muito mais de perto, tá ligado? Ai! Uh! Esse negócio é difícil acertar também. Tem que ser... Ele fez isso? Espera, o quê? Hum... Miss input ali? Não, não, não. Quando o Mega Man dá o Leaf Shield, ele não pode pular ou dar upd. Olha só, cara. Então, deu o Leaf Shield offstage, é morte. Ai, mas sabia disso, caramba. Acho que o Ferson também não sabia disso. Eu acho até que ele sabia, mas tipo, ele não tá acostumado com o personagem, tá ligado? Então ele vai soltando a opção e tal. É, ele pegou o Mega Man há pouco tempo agora. Não, não. Bom, o que eu tava curioso pra ver, não aconteceu, que seria como o Charleston ia tirar estoque do Pikachu. Pois é. Porque... Meu Deus, mano. O Mega Man, eu acho que o personagem... Os caras tão divulgando meme ruim aqui, então a gente nem vai falar o que é, que é um lixo. Acho que o Mega Man é um personagem muito técnico, que não é fácil de matar com ele. Então, na real, vendo os caras bons de Mega Man jogar... Aquele japonês, esqueci o nome dele, não sei qual que é agora. O Kamehame. O Kamehame, isso. Cara, parece que, nossa, é tão fácil, é só pular e dar back air, tá ligado? E acerta tudo. Mas não, não é, né? Isso é uma coisa que eu achei que eu ia ver também, na real. Eu joguei um pouco com o Charleston de Mega Man. E talvez pela Robin ter muito aéreo, tipo, bem espaçado, até no chão mesmo, o spacing dela é muito grande. E diferente de muitos outros personagens, tipo, o Sonic. O Sonic entra rápido, mas o Limãozinho consegue para ele. Agora a Robin não. A espada dela caga pro seu Limão. Bom Robin. Ali você não pode pular, senão você não morre. Neutro. Acirrado aí. Mas apesar de tudo, o Pikachu tá com vantagem. E o complicado dessa matchup, mesmo em vantagem ele tem que ir pra cima, porque senão o Mega Man vai ficar se tomando item, tá ligado? O Chocobo com vantagem. Ah, é, é o contrário. Nossa, eu tô vesgo. Chocobo tá com vontade, tá certo. É, mas o Pikachu teria que ir pra cima de qualquer jeito. Bom, Becker. É, acho que o Charleston vai ter que dar uma trabalhada melhor no... 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 O... Acho que o... O Chocobo perdeu o stock cedo também, né? Noutros jogos até. Relativamente cedo. Ui! Ah, faltou conectar ali. Pegou pouco, entendeu? Pra eu ver. Foi o instapim do... Uhum... O complicado desse Limão, além de tudo... É que tipo... Geralmente os golpes aéreos, ele acaba quando você encosta no chão. O do Mega Man não. O que você tá... Ele continua, tá ligado? É difícil de punir a landing de frente, porque o golpe vai continuar, não importa se está no ar ou se não está. Oh, faltou range no grab ali. É, não se passou tão bem. Oh, espera e grab... É, atacou em cima do shield ali, foi meio desesperado. Nessa porcentagem é uma coisa que ele não pode fazer, atacar em cima do shield. Mas é o que eles fazem o tempo inteiro, atacar em cima do shield. E pulou, pulou, pangou. Mereceu essa, tem que saber. Não pode, ah, boa. Eu não sei, será que o Mega Man não podia dar um follow com um back air ali, ao invés do Fire e acabou? Ah, acho que o Charleston não está muito familiarizado ainda com o boneco. Tem muita coisa punível no jogo dos dois, tá ligado? Então é difícil de você se arriscar porque você vai tomar um golpe louco aí. Eles estão lançando, oh, um F-Smash ali, tipo, torcendo para que o Charleston vá para frente, tá ligado? Eles estão esperando, um está esperando que o outro vá em cima. Bom grab, sem follow-up. Vamos lá. Nossa, excelente do Charleston ali, cara. Sempre que o Pikachu for para cima, ele dropa aquele negócio lá e cobra o landing do Pikachu basicamente inteiro. É só a chegada agora. Ai, nossa! Boa combinação! Ele desviou de Matrix ali, cara. De cada bala ele desviou perfeitamente. Ele mandou bem. Opa! Chess boa aí, ele demorou pra fazer. Esse golpe demora muito pra sair, você tem que adiantar uma hora a recovery do cara pra conseguir pegar. E ainda... Opa! Boa! Upshult! Upshult ali. Nossa, se ele tivesse... F-Smash? Não. Upsh. Opshult ali. Eu acho que o Shower é melhor. Ele estava de frente ainda. Hum. Mas se não me engano ele foi nerfado, cara. Ele não mata tanto quanto ele matava antes, o upmatch do Mega Man. Aquele choquinho pra cima lá. Ai! É, fez muito em cima. Ele achou que o Pikachu ia cair com lag, o Pikachu deu um auto cancel no nerf. Eu achei que o Mega Man ia conseguir seguir com o back air ali depois daquela serrinha. Nossa! Sangue no olho completamente. Eu acho que o Showerson podia usar mais back air, né? Ai! É muito range, cara. Nossa! Tem que manter a calma pra finalizar esse jogo e não levar mais um tipper desse daí. E ele tá em vantagem, cara. Não é difícil pra ele matar agora. É um back air. Passou pro Mega Man, ele não tinha como seguir ali. Vai dar o... Ah! Sim. A Corrin tem uma hitbox em cima do OP dela. Então o Mega Man não consegue dar o Leaf Shield pra Fudstool aí nesse momento. Opa! É o back throw do Mega Man mata, né? Eu acho que é o Up. É o Up. Ah, mas acho que o Back não mata. É, o Up eu sempre mato, mas... Eu acho que nessa porcentagem até o Back deve matar se não for no impunho. É, ali deveria ter dado um Up, porque ele tá com uma range razoável ali. Limãozinho a queima-roupa ali. No olho. Sensacional. É, o Pikachu tava sentindo bastante dificuldade, porque a partir do momento que ele ficou com 120%, era muito arriscado entrar. Eles estavam o jogo inteiro, um entrando em cima do outro, um entrando em cima do outro, sendo punível, sendo punido, ou deixando opção pra ser punido. E quando isso chega em Q% já é mais difícil jogar desse jeito. Aí o Pikachu ficou enrolando, 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 não conseguia entrar. E a chance dele, na real, era aquele F-Smash que ele conseguiu. Quando não matou, já deu pra saber que ia demorar bastante pra ele conseguir matar. E agora, você acha que o Pikachu tem algum outro Shark, teria vantagem contra esse Mega Man aí? Ou ele vai manter o... Vantagem? Eu não conheço o Mega Man, então eu não sei pra falar de vantagem. A bomba do Toon Link, diz o Jeová, o sabedor de tudo, que a bomba do Toon Link corta basicamente tudo do Mega Man. Então, faz sentido ele pegar o Toon Link, manda ver. Mas sei lá, cara, ele tem tanto personagem que é só jogando a matchup pra ver mesmo. Eu não conheço o Mega Man o suficiente pra tentar induzir que a matchup vai ser assim ou não. Não sei. Olha lá. E Toon Link. Toon Link, vamos ver se essa da bomba confere. O call-out do Jeová foi certo. O Charlton começou a ser bem paciente, ele paradão, só esperando pra ver o que o Toon Link ia fazer. Inesperadamente, o Pikachu começou indo pra cima até. Agora ele já tá espaçando mais. E é uma coisa que agora mudou bastante o neutro, porque quem quer ir pra frente agora eu acho que o Kobo. O Toon Link, os dois spamam, tudo bem, mas o Toon Link tem mais range. Então, ah, o Leaf Shield também vai dar uma diferença nessa matchup aí. Quero ver como que é a interação entre o Leaf Shield e os outros projéteis do Toon Link, tá ligado? Vou conseguir pro back air. Level roll pra frente errado. Ai ai, essa vai ser uma daquelas matches, né? É. Deu pra ver que vai ser uma daquelas. Mano, tira o chat aí de cima que eu quero ver o timer que vai fazer diferença. Já tão preparado, traz um lanche aí pra mim galera, que essa vai ser uma daquelas. Não, bola boa. Não, bola boa. O Shield tem que tá afiadíssimo. Sim. Vai ter Power Shield principalmente pra conseguir punir as opções do outro. O Charson toda hora tentando ali usar o Land do Mega Man pra conseguir algum combo ali. Eu não sei se ele vai... Será que ele tenta o Footstool, cara? Não sei se ele treinou o suficiente pra isso, mas... É. Então temos aí um minuto a menos de partida porque o Pikachu pangou. E é uma coisa foda, cara. Quando você pangua, beleza. Agora panguar no game 3, cara, de uma melhor de 3, é complicado demais. Dá uma... Dá uma baixada na moral que é difícil de recuperar. Como se você soltar um F-Smash aí, que já é um sinal disso. É. No meio do neutro, 65% no Mega Man, o cara solta F-Smash. É foda. Eu tô ligado que funciona, porque aqui a galera não é sensacional, não é tudo... Não prepara exatamente o que vai fazer. Às vezes solta uns golpes loucos aí, mas... Nessa posição do Pikachu, soltar isso de coisa é complicado mesmo. Ó, mas já conseguiu levar uma porcentagem que se você acertar um F-Smash no canto. Pô, aquele fairzinho depois da bomba. E como o Chocobo é quem tem que ir pra frente, eu acho que ele consegue... Deixar um posicionamento legal pra acertar... Ou um back-air legal aí, ou um F-Smash. Por outro lado, o Chocobo consegue ficar jogando só os limãozinhos e só ganhando... Eu tô sentindo um ciclo nesse matchup desses caras, tá ligado? Eles ficam se espaçando, ficam se espaçando... O Chocobo consegue uma abertura... E o Pikachu dá uma panguada... Boa, boa, boa. O Pikachu dá uma panguada e acaba levando o up-air. Eu acho que já é a quarta vez que eu vejo isso acontecer... E sempre acaba com o Pikachu levando esse up-air. Nesses ciclos aí de neutro, eu acho que o Chocobo já levou uns 80% do Pikachu. Só nisso. Boa aqui, nossa. Duvidável a DI ali. Eu também não daria uma DI. Mas eu sei, o golpe é sensacional. Ele foi reto. O golpe mata pra caramba, mas não sei. Não vou garantir que a DI foi boa. É, o Tonlink não tá mandando muito bomba pra frente, então não dá pra ver se ele tá cortando. Começou o jogo com aquele combo com aquela sequência de up-shilt, só que não conseguiu levar muito a gente. Senão teria conseguido uma porcentagem maior. Era só 22% do Mega Man. E nesse momento, cara... Nossa, o Pikachu vai ficar com muito medo de chegar perto do Mega Man, tá ligado? Ele não pode deixar. E mesmo na vantagem, o Chocobo ali sempre avançando com o Shield. Aham. Esperando qualquer... É, porque os golpes que matam dele não tão longe, tá ligado? Ele não quer mais porcentagem, porque ele não compensa mais. Então o que ele quer agora é aquele back-air, aquele up-shilt. Algum smash-atack. Opa! Muito! Foi demais, cara! Não, ele tava na vantagem, não tinha porquê ter ido pra isso. Esse spike é muito demorado pra ele ir pra cima. Eu acho que faltou conhecimento do personagem, Gus. Mas de qualquer forma, foi muito bem, né? Não, mandou bem pra um personagem que ele pegou agora há pouco. Com o link do Pikachu, mandou bem pra ele. Mas essa opção aí... Essa opção foi muito grátis, cara. Não precisava.